O governo da senhora já foi para os anais da história, é um governo histórico por ter colocado 20% de negros no primeiro escalão. É um fato inédito e a senhora será lembrada, não somente por toda a sua trajetória de luta, mas por este fato pontual. Isso será reconhecido na história do Brasil. E fazendo na mesma direção que o Marcelo que lhe perguntou, a senhora considera que há possibilidade do governo Lula seguir nesta mesma direção deste exemplo que a senhora deu? E a senhora aconselharia Lula a fazer isso? Eu penso que o Lula tem acompanhado toda a nossa trajetória, a nossa luta, Edna e também respondendo ao Marcelo, e eu tenho certeza que ele trabalhará a questão da inclusão, das ações afirmativas. O nosso processo de escolha no estado do Rio de Janeiro partiu pela competência que a gente reconhece, que também os afrodescendentes têm. Partiu também pelo fato de reconhecer que o mercado de trabalho, nós somos minoria no mercado de trabalho, e perplexidade para alguns, que quando deram conta, a imprensa mesmo publica, de que nós tínhamos 20% de afrodescendentes no governo no primeiro escalão, e que isso trouxe para a população do estado do Rio de Janeiro uma reflexão, foi a competência dessas pessoas que o levou a fazer aquela disputa que é natural para a ocupação dos cargos. E ali eles foram indicados e estão dando conta, juntamente comigo, os desafios que o estado do Rio de Janeiro tem hoje. Eu penso que Lula deverá certamente compreender essa falta de inclusão, compreender também que é preciso ter ações afirmativas, sem que com isso ele possa ser visto um governo que desqualifica o fato de não termos a oportunidade de estarmos nas universidades ou no primeiro escalão de governo. Então, vamos lá.